Coisas aí que a gente tá submetido, Takeyoshi segue no jogo. Eu vou só pedir pro pessoal dar um R5. Dei uma atualizada aí galera, pra poder acompanhar a live. Já tá de volta. Já tá de merda aí, mas já estamos de volta. Voltamos com a nossa programação normal. Vou avisar aqui o pessoal. Ah, o dog pretosto de estar vivo e infelizmente ele perdeu a pressa que ele teve contra a Mena, que está jogando agora, do ZJZ. E agora nós estamos na Lose Finals, John Tachete e ZJZ. E o vencedor vai enfrentar o Dankadillas, é isso mesmo, né? Uhum. Situação complicada. Takeyoshi tenta ainda... Reagir, né? Ele falou que ele ficou em quarto lugar, é isso mesmo. São 229 oponentes, o cara chegar em quarto lugar, tá excelente, né? Nossa, top 5, pelo amor de Deus. Incluente. Takeyoshi numa situação complicada agora. Tá tentando entrar, achar uma abertura. Mas, fica difícil. Tá difícil. A Mena tá com a vantagem, já ganhou o primeiro round. Se ela ganhar agora, vai perder esse round, né? Mas o Takeyoshi tá com barras, cara. Ele tem todas as barras, mas o Takeyoshi tá acabando. Eu acho que ele quer combo com o CA, pra tentar levar o round ainda. Que eu tô acabando e tá lá, confirmado 2x1 para o ZJZ. O ZJZ, tá dizendo história, hein? O ZJZ aos poucos... O ZJZ e o Takeyoshi tentando buscar aí a vaga, né? Tá tocando até a música do Rashid agora, em homenagem ao Takeyoshi, pra ver se ele consegue virar o jogo. E tá funcionando! Isso, tá funcionando! Eu tô ficando bem, cara, eu já não sei isso. Tá funcionando. É sério. A vez que ele ganhou e ele virou bem, eu tava tocando a música do Rashid, cara. Eu tô falando. A música é fofo, cara. É que nem jogar em casa, é que nem futebol tá jogando em casa, tá, a gente entra tudo com a galera. Ok, né? Muito bom. Ó. Tirando o ventinho. O ventinho é bom. Tá tentando colocar ali o que tá. O ZJZ dando bastante trabalho agora, o Takeyoshi tentando encontrar espaço, tem Trigger. A gente consegue dar dois hits embaixo. O que é antes dele é usar esse Trigger, cara. É quando ele consegue virar o jogo. Se o Trigger acabar, fica bem complicado pra ele. Ó, a pressão. É agora. Dá mais um agarrão, dá mais um, cara. Se fosse tu já dava dois, três já. Tá lá, mais um. Falei, ó. Falei, ó. Ô Combo, lá vem. Vai stunar. Consegue aí. Se não dropar, mas tá confirmado. É a música do Rashido. Eu tô dizendo. É a música, cara. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. Pode mostrar a sua torcida ou não, né? Pode, pode, pode. Não, não. Vou fazer não. Tá no meio do jogo. O Demo não pode dizer que eu sou palhaça. Vai, Takeuchi. Represento bem. Galera tá comigo. Tá todo mundo torcendo pro Takeuchi. Vamos lá. Vamos ver. A música da Menai, hein? Ih, e agora? Quem ganha? Ai, 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 ai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, agora o grande. Takeuchi. Ai, caramba. Deixa eu ver tudo. Muita pressão. Ai, que... Em cima do Rashido. Vai tentando se defender. Ai, que... Tem o crush. Excelente crush, menino. Que confirme, menino. Coisa bonita de você ver. Eu tô no campo ali, tá pressionando. Ai, ai. Ai. A cara de desgosto. Ai, 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 ai. Será o pé do Benedito? Todo mundo que eu torço perde. Não pode, não pode. Match point. Para o ZJZ. Match point, hein? É tudo ou nada. Vamos lá. Sem pressão, né? Sem pressão. Muita pressão. Imagina só. Era até um passo. De ir pra Capcom Tuppy. 6. Na verdade, 2, né? E tá vindo da Losers, né? Então são 3 que ele tem que garantir o Reset ainda. Ai, ainda tem o Reset. É verdade. Pode retratar. São 3 passos. 3. Maca pertinho, né? Olha, linda. Fica só naquele Poke da Bolinha, mano. Poke, 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 Poke. Poke da Bolinha. Como é que é o barulho do Poke da Bolinha? Poke, 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 Bolinha. Fica dele o Bolinha ali. Vai seguindo. Que chato, mano. Com a reação e o CA. Hold your future. Ela segurou o futuro dele literalmente. Vai ad... E tá lá. Vai ter o... Handshake. É... Aquele Handshake meio frágil. Takeuchi acaba se despedindo mais cedo. Tris. Ok, né? Que vença o melhor. Deja fazer foi melhor. Mereceu a vitória. Tem um amigo meu que tem uma frase muito legal que diz assim, ó. Vence quem erra menos. E é verdade. Porque às vezes você pode até ser um lutador... Às vezes até superior. Mas se você começar a jogar as coisas... Ou se você errar, ou fazer as escolhas erradas... Faz sentido. Faz sentido. Mas... A gente sabe que realmente, né? O Street Fighter, ele é um jogo que pune muitos erros, né? O oponente geralmente tem bastante habilidade. Especialmente num campeonato grande como esse e tal. O menor dos erros é o suficiente para que você perca um round até mesmo um ponto. E consequentemente você acaba sendo eliminado. Mas... Mas... Às vezes a vitória é possível também, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui na Bracket. Certo. O Dan Cadilhas agora contra o ZJZ. Grand Finals! E aí... Eu tenho que fazer a pergunta, porque Grand Finals é Grand Finals, né? Cia... Quem leva? Menar ou Talcinho? Tô achando que é Menar, viu? Não quero te dizer nada, mas acho que essa Menar... Vou perguntar para o chat também, né? Chat, quem que vai levar? Será que o sucessor espiritual do Didi Mokoff com seu Dalsim vai conseguir se vingar da Menar? Ou será que a infame Menar leva o torneio e a vaga para amanhã? O pessoal tá dizendo aqui, ó... Confio no gordinho, Menar já ganhou. Então... Tem outros que tão dizendo... Danca leva essa... Talcinho... Tá dividida, hein? Tá, tá bem dividida mesmo. Bom, independente do resultado hoje, quero aproveitar para convidar todos vocês para amanhã, né? Vai ter o torneio transmitido pelo Combat Club de novo, mas... Com nomes monstruosos da narração do fighting game. Buyu, Kid Magia, Keoma, Brolinho... Olha só, cara. É, gente, top! Eles estão aqui no chat, ó... O Brolinho tá aqui no chat. Tem aí o Cyclonic também, tá? O Fabinho, querido. Gente fina. Não deixem de comparecer amanhã. Aproveita para chamar todo mundo. Amanhã é a Vera! Então, não percam. Vai estar aqui online no Combat Club também em português. Chama todo mundo para assistir porque vai ser um espetáculo. Sabe que... Os amigos meus disseram que... Uma forma legal e divertida de curtir o evento é fazer um Discord e ficar conversando. Como se você estivesse ali num bar com os amigos conversando enquanto ouve a narração e tudo. Se tiver uma... É uma ideia legal, viu? Uma água mineral para beber... Com certeza, com água mineral. Com certeza. Com gás. Com certeza a minha tá aqui. Eu esqueço de beber ela, né? É, hoje eu tô errado. Eu tô bebendo refrigerante hoje. Não tem problema. Não tem problema. Ó, o Brolinho falou que vai narrar 4 horas da manhã. Aí sim, hein, Brolinho. Grande momento. Azar. Azar. Aí sim. É, água mineral com gás porque a gente não pode incentivar as pessoas, né, cara? A gente quer sempre o bem e a saúde de todos. Então... Com certeza. Eu não bebo bebida de álcool. Eu... 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 Eu também não. Eu gosto muito de Red Bull. Eu também. Eu gosto de Red Bull. Deixa eu mostrar uma Red Bull aqui. Por isso você se emocionou lá quando o Dugura pegou o Red Bull lá, né? É... Eu tenho um Red Bull especial que eu trouxe do Japão que tem o Ryu aqui desenhado. Você tá zoando, né? Não. Nossa, é mesmo? Ela tinha do Red Bull japanesa com o Ryu, ó. Nossa, que louco, cara. Sim, quando eu fui pro Japão eu joguei com o Tokido, joguei com o Daigo. E eu tomei Red Bull de graça lá no... Aí como é aquela samba na cara da sociedade? Porra, meia-noite tu me solta uma dessa, Simone? Você não sabia disso? Não, sabia, mas, pô, esculachar em rede nacional é complicado, né, cara? E eu vou fazer o quê? Vou beber aqui minha água aqui. Deixa eu pegar uma garrafa d'água aqui. Espera. Aqui, né? Não tem jeito, né? Ah, muito legal. Meu Deus. Bom, estamos aguardando aí voltar da transmissão. Eu nem bebi água de tanto desgosto, cara. Só abri e fechei mesmo. Simone Burguesa, que acordo. Meu Deus. Qual cidade que eu vim do Japão? Ah, é. Não, eu não moro no Japão. Eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre. Mas eu viajei pro Japão já no início do ano, em março, abril. Que sim. E aí eu fui nos eventos lá que eles estavam treinando offline. Eram eventos offline. E aí eu conheci o Daigo, Tokido. Eu entrevistei o Itazã. Eu tenho gravado a minha entrevista com ele. Ele fala inglês. E... Que mais? Tirei foto com o Nemo, com a Guilty. E com... Quem mais? Deixa eu lembrar. Ah, o Berloren. Que tava por lá. Só isso? Só. A cara dele. Guilty. Aham. Sim. Eu tenho uma foto com ela lá no meu Twitter. Legal. Bacana. Brincadeiras à parte. Muito bacana. Deve ter sido uma experiência única. Com certeza. Nossa. Eleva no meu coração. Porque... Como eu falei, eu adoro Street Fighter, né? Então... Realmente é um momento único. Muito legal. Muito legal. Deve ser muito bom mesmo. A gente tá aqui só esperando acabar o comercial, né? Pra gente ir pra Grand Finals. Não sabemos. É... Estamos aqui discutindo, né? Se vai ter um reset ou não. Porque o... O jogador preferido da Simone acaba de ser eliminado. Né? E não teve Ryu também, né? É. Não temos. Não tivemos Ryu. Infelizmente. Quanto as suas histórias cabulosas... Jamais, cara. Jamais, cara. Isso vira evidência e tudo, velho. Pelo amor de Deus, Fabinho. Pelo amor de Deus. Quais são as histórias? Nenhum. Eu? 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 Não sei nada de você. Não. Não. Que isso? Eu sou um santo, cara. Pelo amor de Deus. Fabinho me bota umas furadas, cara. Ô, Fabinho. Pelo amor de Deus. Fabinho entregando a paçoca. Não. De maneira nenhuma. Que isso. De maneira nenhuma. Bom. Ó. Nós estamos transmitindo aí a Last Chance. Pra ver quem é que vai subir e jogar amanhã Capcom Cup. Que vai ser transmitida também no Combat Club. Eu só não me recordo agora o horário. Eu não me lembro do horário. Mas... Já te digo. Espera um momento. Eu... Acho que amanhã... 5 ou 6. Eu não sei. Que horas que começa. Eu sei que vai até bem tarde. E tem uma... As 4. Começa as 4 amanhã. Começa as 4 também, então. Isso. E começa daí com o Buio e o Keoma. Ele... Um grande momento. Boa dupla. Vai ser interessante aí. Pessoal, não deixe de perder. A gente tá revisando as equipes, como vocês podem ver. Nos deram a honra aqui da gente poder narrar a final da Last Chance. E amanhã vai ter, então. Primeiro o Buio e o Keoma. Às... 16 horas. E imagina que lá pras 8, 9 devem mudar pro Kid Magia e Brolinho. Que deram um show hoje. Quem não assistiu, né? Aproveita e dá uma conferida lá no canal, né? Dá uma conferida que vai estar gravado. Tá gostando do torneio, Simone? Ah, adorando. Muito bom. Que legal. Estou vivenciando... Esse ano eu estou vivenciando de uma maneira diferente. Participando junto com a galera aqui. Então, tá sendo ainda mais especial do que das outras vezes. Tá bem bacana mesmo, né? É diferente quando você faz parte, assim, da... De um... Assim, é um evento pequenininho, né? Da cena brasileira, mas ainda assim de tamanho grande. Pelo menos pra mim, né? Tem uma... Tem uma grande importância pra mim e a galera assistindo também. É bem... Eu gosto muito de narrar. Na real, eu gosto mais de narrar do que jogar. Da última vez... É mesmo? De verdade. Eu... Eu fui no circuito Fight in Rio, né? E aí encontrei lá com Umbrella Dark. Encontrei com o Brolinho lá e tal. E aí, eu... A ideia era que eu fosse lá jogar. E aí, quando eu me dei conta, eu tava narrando na stream. Que massa! Eu parei lá. Aí, naquele dia, eu narrei Street Fighter, Naruto, Tekken... Tipo, os jogos foram entrando na tela e eu falei, mano, vambora. E fui. Eu fui pra jogar e fiquei narrando na stream do Fight in Rio. Foi muito da hora. Que massa! Que legal! Mas é gostoso, né? Eu acho que, independente de você estar jogando ou narrando... Quando você gosta do jogo, tudo te diverte, sabe? Nossa! Foi muito da hora. Teve mais um jogo da hora. Você não faz lives também, Alô André? Você não tem um canal que faz lives também? Eu tenho, mas eu não tava fazendo de Fight in Game. Porque eu jogo muito mal. Eu jogo muito mal. Desgraçadamente mal. Eu não minto pra ninguém, cara. Amigo não tem esse negócio. Sério? Nossa! Muito mal! É tão ruim! Eu jogo tão mal, mas tão mal... Porque, geralmente, a mãe incentiva. A minha fala... Filho, para. Que o negócio é horrível. É horrível. Fala, não, meu filho. Continua. Um dia você chega lá. Meu filho, larga que você vai fazer outro negócio. Mas eu acho que, mesmo assim, você tem que jogar porque... Não! Eu concordo. Mas offline. Claro. Ah, não. Sim. Mas, às vezes, cara, só pela experiência de estar lá jogando com o pessoal que joga bem, daqui a pouco você começa a melhorar o seu jogo mesmo, sabe? Não, eu concordo. Por isso que eu fui lá no Fight in Rio, mas aí acabei narrando. Como é que faz? Ah, então. É que você não resiste a uma narração. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Ó, no Combat Club eu já narrei uns jogos e outras paradas que eu jamais achei que ia narrar na minha vida. Tipo Jenga. Eu já narrei Jenga. Você tem ideia disso? Não, não faço ideia de como seria. Você tá ligado Jenga, né? Aquele jogo da torre que você vai tirando as pecinhas e bota em cima. Sim. Tem como narra isso? Hahahaha. 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 Nós fizemos um campeonato. Inclusive, é bom a galera dar uma conferida no canal do Combat Club. Eu acho que, não sei se tá no Facebook também, mas cara, foi muito bom. Porque antes do torneio do Campeonato Brasileiro de Street Fighter, nós fizemos um torneio de Jenga, então você imagina, Shingolex Keoma, Arturo Rei, Paulo Web Fabinho, todo mundo Buyu, todo mundo jogando Jenga, nós fizemos um torneio de Jenga e transmitimos o torneio de Jenga e eu narrei o torneio de Jenga, eu nunca tinha feito isso na minha vida, cara eu nunca tinha feito isso foi muito da hora, cara, foi muito bacana foi muito bacana mesmo, e aí a gente teve, obviamente o campeonato brasileiro que foi top de linha com o Fabinho e o Buyu, né, narrando, e os caras são mitos demais narrando, né, cara sim, nossa, muito gostoso de ouvir, é muito bom, cara, é muito bom mesmo, o pessoal manda bem demais além de mandar bem você é muito, muito boa, né, nossa a equipe de Comaço Club é muito top, não tem o que falar e assim, é muito engraçado você conversar com a galera e você vê que não tem estrelismo, não tem nada, o pessoal é é verdade, é top de linha pois é, mas vamos lá, já estamos de volta e vamos para a grande final, Simone é dancadilha e o ZJZ pois é, lembrando que ZJZ vindo da Losers é isso aí ressuscitou da Losers o Fabinho lembrou bem, vamos colocar o som aqui no jogo muito bom, muito bom muito bom, Fabinho, muito bom que é isso, que é isso que é isso que é isso mandei a Maria do Rosário aqui agora mas o que é isso que é isso nossa, estou chocada ainda eu também pode, pode alguém, alguém por favor alguém, por favor liga para o Griffo Mask cara, ele meteu um um Blanca mesmo o pessoal disse que ele tem o Blanca que ele joga direto o pessoal falou aqui no chat eu acho que ele ficou preocupado com a match que ele viu do Didi Mokoff e o chat vai à loucura todo mundo é apavorado aqui o pessoal vai honrar o Brasil e ele está tomando uma surra uma surra caramba cara, ele fez de zoeira não é possível ele vai jogar vai deixar resetar e vai voltar para o Dawson eu não estou acreditando ainda cara, eu falei eu falei do Griffo Mask eu assisto a live do Griffo eu gosto bem vindo Griffo eu estou em choque ainda eu também tá difícil até de narrar pois é vai vindo aí o IEX tentando todos os seus botões eu estou no celular melhor usar bem isso eu também vem o Trigger vem o Trigger conseguiu passar conseguiu passar nossa mais um Troll está tentando o Round ainda e complicou agora estourou o Trigger de novo vem o IEX vai para o outro lado e consegue o Round cara 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 se o Dan Cadilhas ganhar assim mudando Blanca na grande Finals merecida vaga que isso demais cara eu estou chocada ai eu estou diminuindo não dois tentou o Trow não consegue tenta pressão ele tem que encher o seu Trigger ele utiliza IEX mas por enquanto equilibrado acaba não conseguindo o Hit Vennache trabalhando no Mid Range é onde ela gosta né é onde ele dormindo ali toda vez chega já está com o Tec pronto né tá com o Tec pronta essa homenagem é difícil que a gente leva a Grébica bom IEX do Blanca com o Tec novamente coma de Grébica é vida né coma de Grébica é pouco de bônus tá faltando coma de Grébica nesse Blanca hein deu pouco tem que tocar mais bolinha da loucura e dar coma de Grébica encheu o Trigger agora agora vai agora começa o jogo do Blanca estourou boa conseguiu uma ih não subiu não deu um juggle ele podia ter dado um juggle ali feito aquele combo que tira a vida toda do mundo lançou e agora sim cara segue um a zero e a olha a torcida do Dan Cadilhas nunca duvidei desse Blanca nunca duvidei Simone olha isso mano ai é legal ver o povo vibrando com ele torceu pelo Dan Cadilhas nunca duvidei e o chat ta Brasil 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 verde que da choque ai é verde que da choque ai que bom muito bom boa mesmo boa mesmo boa mesmo Brasil lindo madrugazido mandou danca zica é demais danca zica danca zica danca zica danca zica não vai ter pastel de flango reza a lenda que o Dan Cadilhas veio fazer um workshop com o Grifo Mask aqui no Brasil hein é por isso que ele ta jogando bem assim Grifo Mask fazendo história com seu Blanca por enquanto 1 a 0 aquele mid range que a Mena gosta ela vai pokeando ela vai irritando ninguém e vai afastando Blanca ta esperando encher a barra dele ele quer o V Trigger ele ta em busca do V Trigger olha o bait bateu bem voa um com firme olha o command grab ai que você queria ta stunado ta stunado ta lá em nossa o overhead não foi natural mesmo será que bateu um abalo nos IJZ? é acho que sim bicho ele não esperava esse Blanca que nem nós ele deve estar trocado que nem nós nossa já moro com um ponto em um jogadilhas e a gente ta com um round de dano ele vai levar a vitória e vai ficar apavado do tap com o Tuffy vamos ver ta tentando fazer todo o trabalho de pressão em cima da Mena diga Simone acho que é contra o Phenom que a pessoa que se qualificar vai ficar a primeira match de quem está qualificado é com o Phenom hum delicado delicado não é forte achei que ia sair outra palavra agora quer dizer que é o do Phenom que é forte ah eu não falo também ah que bonitinho pega ih rapaz estourou o trigger vai tentar acreditou conseguiu o hit pressão ele tem que recuperar se ele conseguisse com o back cara e vai dar uma história nossa ele tava por um 3 né ele foi por tubanada né é ta valendo ta valendo é senhoras e senhores ta ficando tenso a situação Grand Finals do Last Chance não é nada tentando ler ai fazer o chari ai Blank nessa vez não conseguiu encostar um dedo é complicado mas começa aí o seu caminho é é complicado o mid range da Menar é forte parece que o ZJZ está conseguindo umas leituras ai para se adaptando ao estilo de jogo né ela tem uma boa legenda para adaptação se adapta rápido vi Whoa! Caraca o Minar A galera vai à loucura. Grifo Humberto já solta um macete wins. Doeu mais dele do que em qualquer outra pessoa do chat. Nossa. O Tempero tá dizendo que acha que a Menar não conhece essa match. Será? Será que foi por isso que ele optou por botar o Blanca? Porque ela não conhece, porque ele viu que ela venceu o Didi, que é da Ocic. Pode ser que ele esteja de propósito. Sim, sim. Será que vai mudar? Vai sair do Blanca? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele vai de Blanca de novo. Até porque ele tem o... Ele tem o... O reset, né? É. Mas não sei se vale a pena arriscar na real. Se ele joga melhor de Dawson, né? Não sei. O que você achou que ele jogou melhor de Dawson ou de Blanca? Ah, eu acho que ele jogou melhor de Dawson. Eu também tive que estar impressionando. Ele tá pensando bastante em que vai fazer. Vai Blanca de novo, hein? Vai Blanca. Mas não confirmou ainda. Ai. Ah, mas depois que já selecionou... Deve estar pensando em... Gente, que tensão. Em todo jogo de estratégia. Quanto tempo ele tem pra decidir, hein? Não faço ideia. Tá relaxando, tá respirando. Vai escolhendo... High skin. Ele deve estar pensando em alguma estratégia de jogo. Mudou. Ah, pegou. Ai, ai, ai. E como é que fica o outro lá também, no nervosismo, pensando em agora? Quem será que ele vai pegar? Ah, acho que ele tá só ganhando tempo. Um a um resolveu voltar com Dawson. Só faltou pedir pra trocar a cadeira. Mas eu acho que ele tem muito tempo sim, né? Acho que ele não podia também se lembrar mais. Ai, ai, ai. Vamos ver isso aí. Pois é. Vamos lá. Momentos de tensão. Ó, o Griffon, mas que negou as origens. Que azul Blanca de novo. Os Griffon vai à loucura, né? Então... Dancadilhas vai... Voltando para o seu Down Scene. Um a um. Ele... Vai mudar a estratégia mesmo. Tá tentando confundir a cabeça dos EJZ. Vai trocando de boneca a cada ponto. É. 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 Eu percebi que o chat se uniu pelo ódio à Venai. Não necessariamente pelo Blanca. É. Eu sinto que isso também, né? Tá bem divertido se ensinando. Mas vamos lá. Afinal, conheço a Mennaki de qualificação. Ficou um novo vídeo. É verdade. Por isso. Galera tá num fan rage com a Mennaki. É difícil lidar. Mas eu te falei, né? Que infelizmente, muito embora. Não estivesse orçando pela Mennaki. Eu sabia que ele tinha a Mennaki chance de ir pra finalizar. E de vencer até. Com certeza. Não sei o que é. Essa Mennaki tá muito forte, cara. Mas como vai trabalhando bem, né? Ó, o teleporte consegue confirmar o round. É um estilo diferente de Dalsini, né? Que a gente vê. Um estilo de jogo bem diferente do que a gente tava vendo com o Didymo. Um estilo diferente de Dalsini. É. Eu tenho a sensação de que ele é mais agressivo. Às vezes. O cenas noites. Coisas dancadas. Um делать manejo melhor, tá? Sendo o Mineiro de-se. Que ele ainda tem os jogadores? É. Que encontra até o Sinkeeper. É uma roupa que tem. Um vencer com a recommending. Um jogo… UBroustart. Ele vai pra frente, vai pra frente. Traga ele, vai pra frente. Teleportes, o Zijal tá meio vacinado já desses teleportes. Olha o campinho, olha o campinho. Nossa! Que boneco como diz o Buyu. Caramba. Teleportes. Nossa, ele justamente toma teleportes da menaça. 4, o ZJZ. Ele tá lá, um round para cada um. Tentei pra 4 segundos, quase acabou no match. Lembrando que o ZJZ está vindo da Losers e está jogando pelo Reset. É isso aí. Pensando em ele foquear as amenazas sem muita noção de espaço do jogo. Ela sabe controlar o espaço dela muito bem. o ZJZ está jogando muito bem com a menaça. Caiu o dano, né? Vai aplicando com um erro. Mini, dificilmente troca. Quando ele começa aquele fombinho lá e não para mais. o ZJZ fica imaginando que nessa hora o cara já deve estar cansado, né? Já jogou várias. Ah, é um cansaço físico e mental também. Exatamente. Ele demanda muito. Nossa! Olha como é que vence ela. Já era. Não, ainda não. Era muito fofo, hein? Ai. A vantagem não dá. É um momento, né? É um momento difícil conseguir. É muito difícil saber. O ZJZ está lá. O ZJZ está no abalo? Está no abalo. Imperventilando? Imperventilando, botando a mão no nariz, na boca. Está nervoso. Está nervoso. Eu no lugar dele estaria também. Sim. O Pepeira colocou aqui full screen anti-air, lol. Nossa, mas isso aí foi complicado, hein? Esse chute foi no ângulo, hein? Eu acho que ele vai voltar para o Blanca mesmo, hein? Pois é. Será que ele volta para o Blanca? 2x1. Ele vai trabalhando aos poucos. Eu não sei se ele está tentando cansar o ZJZ. Não sei se ele vai voltar para o Blanca, se ele vai mandar dar o ZJZ de novo. Trocou a cor. Prolympias, o comentário. Para que Heart Box quando você pode fazer... Quando você pode fazer um Chardonnay? Você pode substituir um Heart Box por um Chardonnay. Ai, ai, ai. Não, é fácil. O povo está no range. Demais, cara. É impressionante. Eu vi que... Eu vi que eu comentei do... O ódio pelo menos do YouTube. O ódio pelo menos do YouTube. É ódio mesmo. É ódio mesmo. Ó, o Grifon Mask já deu a dica. Blanca, cara. E o Danca de direção não está ouvindo desde uma hora. Está correndo grande risco. Eu confesso que eu gostaria de ver Blanca, mas eu tenho que admitir que o da alcinha dele está muito bom. Está melhor que o Blanca, eu acho. Eu acho que isso se aproximar da Menar. Pelo menos o outro bugava mais a mente dela. A única partida que ele ganhou foi com Blanca, né? Não foi. Não, não foi. É bem observado. É. Vamos ver. A Menar tentando buscar o reset point. Blancadilhas no sufoco, tentando reagir. Utiliza o trigger. Mudou o trigger. Ficou no macete. Olha a quantidade de vida. Está só esperando ali e já foi. Pronto. Resolvido. Só quero um jab. Botões. Trou. E azedou. Aquele combinho que Simone adora. Dá vontade de pegar assim. Estou correndo. Gritando. Socorro. Agora é ela. Meu Deus. Match point para ZJZ em cima do Dunkadilhas querendo buscar. o reset Simone. Ai, ai, ai. E do jeito que está indo, a dificuldade dele vai ser grande. Só se dancadinho. Dei e não vai agora. Está tentando pouca. Está passada. Devia lateral mesmo. Bom, vamos lá. Está ficando. Espera. Pera. É difícil ainda. Mesmo com desafios, players. É uma coisa de saldo. Está ficando bem equilibrada agora, esse round. Agora em cima do trigo. Vem o trigger. Ó, a carinha e ele entrou. Trigger para incomodar mesmo. Não dá vida assim ainda. Olha como vai. Descender forte. Nossa, mas jogou muita pedra Em cima do coitado, hein Meu Deus E já começa a regenerar Vai recuperar a vida toda Ainda consegue o combo com o C É o suficiente Para finalizar? Ai, não Foi, falta um pouquinho Ai, que caramba Agora sim Reset conquistado Tudo igual, Simone Tudo igual Ai, caramba Será que volta para o Blanca? Blanca, hein Eu faria isso Foi aonde ele teve ali Que ele ganhou uma partida Ele está pensando Nossa, pede ajuda para os universitários O que seus amigos sugeririam, amiga Eu iria lá para a galera E aí, galera Blanca, eu dancei Vai respirar Tem que respirar O fone está apertando a cabeça dele Bloqueando o fluxo sanguíneo para o cérebro Ele levantou Vamos lá Conversar com o meu povo Meu povo O que vocês acham? Vamos trocar de cadeira aqui primeiro? Vamos conversar aí? O que vocês acham? Foi consultar a galera Ele foi mesmo Foi consultar a galera Veio buscar a Genkidama Não é esse jogo, não É o outro jogo Mas veio buscar a Genkidama Ai, que amor Eu gostei, gostei disso Cara, ele merece ganhar Claro que o outro cara também se esforçou Está ali sozinho Sem uma torcida Cadê a torcida do outro? Não está aí Ele foi, tá? A torcida toda está no coração dele Você sabe se está no coração dele ou não? Você não sabe? Você não pode falar que ele está solitário ali É, é verdade Só que a torcida brasileira não está com ele É, a torcida brasileira não gosta de menar Ele vai de Dalsinha de novo ou vai para o Blanca? Ai, que agrita Ele vai para o Blanca Uhul Blanca-chan Blanca-chan O bonequinho do Blanca Aquele que coisa Mas querida Aquela skin do Blanca Eles fizeram uns push para vender Ele vai para o Blanca Aperta o botão do Confirme aí Meu querido Todo mundo quer ver Ou eu também já estou querendo Olha só, cara Olha a comoção do chat, cara É surreal, cara Ai, caraca Vai, cara É agora É Blanca-chan Vamos embora Começa o jogo Grande Final Reset Zero Zero Tudo igual Tudo igual Resetando a bracket Vai buscando Consegue o canto Boa Boa Botando pressão Utilize o seu trigger Boa A série é muito bonitinha Vai, Blanca Está tocando a música do Blanca Vamos ver se vai ajudar ele É, por enquanto A menar Aproveitando A distância Pode tentar ativar o trigger É isso que ele faz Já começa a pressão Joga para o alto Tenta o reset Consegue Utiliza o trigger Espera Vai ter que adivinhar Tem um pulo Trigger ativado Para a menar Bolinha Meu amigo Vem o combo Com o CA Para finalizar O primeiro round Aquela reboladinha Que o povo odeia É a primeira vez Que eu vejo o povo Reclamar de reboladinha Estão odiando A reboladinha Caraca Vamos lá Primeiro round A favor de Z, J, Z Isso aí Aplei com um pouco de dano Vai lá Oficio Tem que ser ofensivo Tem que vir na loucura Da bolinha Não vir na loucura Da bolinha O que é isso aqui? Tem que vir na bolinha E a bolinha Eu falei Ele despreendeu Bolinha A loucura da bolinha Tem o troll Mais uma bolinha Segue a pressão Já Deu bastante dano Vem o trigger Ai que bom Ele tem lido Por enquanto Vai levando Alguns danos Bolinha Pune bem Avança Consegue o troll Vai tentando Ainda Mais um troll Muito bom Tá por muito pouco Overhead Não conecta Trigger de novo Ele vai ficar Na defensiva Tá com medo Do combo E consegue O round Um round Vai lá Um round Pra cada lado O chat Vai ao delírio Ah galera Toda hora Os eventos De ver trigger Só o vent É Do sério Sem parê Ai caramba É um Antiaéreo Da crueldade Foquinha Por enquanto Fica complicado Dancadilhas Bota no canto Tenta Buscar Buscar Alguma coisa Mas Por enquanto Nada Vem X Se defende Bem Consegue Espaço Estoura o trigger Olha a torcida Olha a torcida Como tá a loucura Ai que horror Olha como Menino Hiperventila Nossa E a galera Aqui no chat Tá na torcida Nossa A galera Aqui no Brasil Também Vai à loucura Brasil Protesto contra Menard Caramba Bora Menard Vambora Um ponto Para Dancadilhas Grande final Quem ganhar Aqui Leva a vaga Para amanhã Simone Ai 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 Vamos lá Dancadilhas Já marcou Boa Boa Bolinha Bolinha Vamos lá Comando de greve Aquele chutinho Vai tentando colocar pressão Ai ela pegou no ar Caramba Boa resposta Dancadilhas Sofrendo um pouco Para chegar No momento Em que precisa de pressão Mas pode tentar Estourar o trigger Porém quem fez trigger É Menard Vai tentar o combo Utiliza V-reversal Tenta um pouco mais de pressão Vai para um lado Vai para o outro Bolliex Dano aos poucos Tem dash Consegue Confirmar Vem para o reset O command de greve Não pega Tem resposta da Menard Ele está conseguindo Entrar aos poucos Agora vai Agora vai Está indo Ainda não tem um reversal Bom throw Vai tentando Tem o reset E entra o combo Combo Aquele combo não Por muito pouco O mercadilhas Não consegue o round Quem leva é ZJZ Com seu trigger E o combo mágico É Nossa Tem um que está indignado Toda hora Ver trigger Nossa O pessoal está indignado Ai Ela conseguiu Tirar o EX Ai Ela já está com a vantagem Pois é É complicado Já leva mais da metade Da vida Dancadilhas Não está conseguindo Se aproximar Tem o throw Vai tentar se aproximar Ai Mais um throw agora Consegue uma boa punição Dancadilhas Estoura o trigger Troca de lado Boa bolinha E EX Vai subindo E o CA Para confirmar o ponto Simone Não pode Não pode Puxa vida Menoth Um a um Senhoras e senhores Um a um Tudo igual Tudo igual A gente pensando que estava na vantagem Já Isso Isso É Caramba Ai 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 Vamos ver Vamos ver se o Dancadilhas Vai sofrer do abalo Fica no blanco Ou vai para o Ou vai para Para o Dalsim Eu acho que ele deveria ficar no blanca Ele está pensando Meditando ali já Coitado Imagina só A vaga está 50% contigo Eu senti o cheirinho da vaga Mas 50% contigo é covardia Vai mudar a skin Imagina eu chegar tão perto e não conseguir Vai mudar a skin Para dar sorte É O blanca carnavalesco É o blanca do carnaval O blanca do piniquinho Nossa Vai ele tomando o tempo dele Take your time Vai lá Experience the wild The hard way Experience the wild The hard way Jogadores já No limite Da exaustão física e mental É Estão cansados Provavelmente Aquela inchada Começou as 4 Espera jogando desde as 4 Enchada na bochecha Água Respira Está complicado Todo mundo tenso Respirando por aparelhos Já as caetadas Está tenso Já O menino já se encurrou Umas 3 vezes Para tentar instalar algum uso Que já instalou É Não está fácil E o rio está ali O rio está no arcade dele Ninguém para jogar uma água No controle dessa menar Né Cara Uma água Que maldade Tirou a água ali Queimada Que maldade Meu Deus Que desespero Falei Falei isso não Que o carro Não é complicado Viu Vai cair no meu arcade Aqui eu tenho um treco Meu Deus do livre Lá vamos nós Simone Um a um É Um a um Um a um Grand Finals Reset Vamos ver quem é que leva pra casa E essa vitória Quem é que vai amanhã competir pelo título Da Capcom Com o top Last chance Para e para Vem o Cadillus surpreendendo aí com o Blanco Tá cantando a musicinha do Blanco Vamos ver como é que responde Por enquanto O ZJZ consegue se defender muito bem Faz um zoning muito bom Vai punindo bastante Já tem trigger Um de um lado com o outro Situação Fica do jeito A gente Comentada Tá difícil Se aproximar A gente vai levar um dano aos poucos Ela vai tirando devagarinho Devagarinho Faz aquele combo lindo Já consegue uma abertura Entra o dano Bolinha Ganha espaço Faltou Jumpinho Conseguiu Quase stunada A pressão é grande Vem o C Ah de novo Simone Eu te falei Ela vai cutucando Vai cutucando Sim Vai tirando um pouquinho A vida do que sofre Quando ela tira o trigger Eu já tô olhando O chat Pra ver a reação Nossa Caramba Mas toda hora O céu Pessoal enlouquecido De novo Não Meu Deus Nossa Tá difícil Mais um round Vambora Dancadilhas É É difícil Viu? Blanca Blanca já tá com menos vida É Mas até encher o trigger Espera-se algo próximo disso mesmo Nossa 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 É Agora Já tem trigger Vamos ver Mas apanha muito Dancadilhas Leva muito dano Tá Tem trigger É agora Pra virar É pra virar Tem CA Tem CA na agulha Já Vem CA E é CA De novo Simone De novo Não Nossa Bicho De novo Dois a um Puxa Mete points Pra Menard O povo é loucito Meu Deus O povo é loucura O chat Tá descontrolado Simone Ó Dois a um Dois a um Para ZJZ ZJZ Galgando A sua vaga Para amanhã É Ele já tá sentindo O cheirinho da vaga Já tá sentindo O cheirinho do Fennel Que vai sentar Do lado dele Será que vai Blanca De novo Ou será que ele vai Ah Se for pra PVD Prefira arriscar Com o Dalsinho Ele tá muito confuso Dá pra ver claramente Cara Quando Quando A pessoa fica Já nessa situação De confusão Como ele tá Olha Ele já perde 50% Eu acho Da confiança Eu acho que ele Deveria ir no No Blanca E já ficar esperando Esse Wake Up CA Cara Pois é Esse Wake Up CA Que tá quebrando Todas as vezes Você vê que ele tá Com pouca vida Menard tá com pouca vida Ele não consegue punir Porque vem o Wake Up CA É isso Caramba Ele tá esfregando os olhos Ele tá pensando Tá cansado já também Vai mudar a skin É ele tá bem Não Dá pra ver Os dois né O outro já tem Ele não é jato Ele não é jato Ele não é jato Eu esqueci Ele é da De Taiwan Espera não Não é Taiwan Taiwan Que que tu tá te rindo aí Como eu fico emocionado Cara Contra a menada Nada contra a menada Acerto O pessoal tá dizendo Que pra ele escolher A Kemi Esse é do trabalho Também Usa a Ryuk Esse é do trabalho Também Vamos lá Vamos pro jogo Muito bom 2x1 Para ZJZ Contra Dan Cadilhas Valendo a vaga De amanhã Simone Afinal Match point ZJZ Mandando ver ZJZ Mandando ver Trabalhando Muito bem Sua área Bastante dano Boa resposta Boa resposta Dan Cadilhas Tá nas defesas Já tem Trigger ativado Vai gastando Muito dano Pode ficar Estunado Dano segue E tá Estunado Não Não está Agora sim Ganha o round Com muita facilidade Não precisava Ser vidente Para verificar isso Match point Match point Ele tá abalado Mas ainda assim Tenta entrar nas defesas Do seu adversário O Tron não conecta Não dá para existir Tem que tentar É a última chance Last chance Literalmente Agora é o verdadeiro significado De last chance É Vamos lá Consegue um bom pulo Tem um aqui Me recusar Me recusar Para jogar Já ia embora Cara Tudo que você vai Estou ativado O Bily Que vai ter Precuro Pelo Tá até O último Nossa Vem o Trigger agora Acaba sendo Muito punido Já tem Vem CA Nada de novo A Menard Acaba dropando o combo E vem CA agora Já é É meu querido Para confirmar a vaga ZJZ Vitorioso Campeão Do last chance Ih meu Deus Parabéns Olha Parabéns E com CA de novo Agora vai Vai lá tirar onda É que ele viajou Veio de Taiwan Trouxe o Samenar Abraçou o Punk Ali ó Punk que Estava acho que Apoiando ele Nessa jogada Muito bem Está ali Abraçando a galera Punk está feliz Está lá Já com o troféu Do last chance E Que mara Garante a vaga Para amanhã Lembrando gente Sorria meu amigo Sorria Ele ainda está tenso ainda Olha a mão dele Ainda está na forma Do arcade Mas é assim mesmo Lembrando pessoal Que amanhã Teremos a transmissão Aqui no Combat Club Com Buyu Com Brolinho Com Kioma Com Ki de Magia É isso aí galera Amanhã tem mais Pois é Vamos Voltando aqui A câmera para nós Final de last chance E aí Simone Gostou? Adorei Nossa Foi uma alegria Estar aqui Estar aqui Com vocês Conversando Jogando Vibrando Com a galera Chorando Com a galera Nos mostra Tristeza Também Mas Eu queria agradecer Mais uma vez A companhia Tudo pela oportunidade Fiquei realmente Muito feliz Estou muito alegre E satisfeita De ter feito aqui Um trabalho bacana Com a Luandri Obrigada A toda a galera Que estava acompanhando A gente aí no chat Interagindo Estava muito divertida Essa interação Realmente muito legal E vamos que vamos Luandri O que tem pra dizer? Pois é Primeiramente Muito obrigado A todo mundo Que veio assistir a gente Obrigado Simone Por ter me feito companhia Por ter executado Um excelente trabalho Obrigado a todo mundo Do Combat Club Pela oportunidade Uma oportunidade única E maravilhosa Sem sombra de dúvida Mas O meu muito obrigado Vai a você Que está assistindo a gente Que apoiou Que ficou até o fim Que assistiu todo o torneio Espero que vocês tenham Se divertido Tanto quanto eu Fico muito honrado De poder ter sido Narrador hoje E Amanhã Não deixem de vir aqui No Combat Club Para assistir O torneio Que vai ser narrado Por estrelas É ou não é Simone? Buyu e Keoma Vão começar Às 4 da tarde Não percam o horário galera Às 4 que começam E serão os 32 melhores players Do momento De Street Fighter V Teremos Daigo Teremos Tokido Teremos Quem mais? ZJZ ZJZ Ele que venceu hoje Nos deixou no sal Mas tudo bem Ele venceu Ele veio de Taiwan Na verdade Vai ter Oil King Falando em Taiwan Oil King Que também é de lá Vai ter o Menino de Xiao Itabashi Itabashi Itazan Joga muito Nemo Falando em Itabashi Lembro do Nemo também Como não lembrar dele Então vai ter muita gente Entre outros aí Que a gente não está recordando Agora de cabeça Certamente Mas vai estar top galera Não dá para perder Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que esteve com a gente Até agora São quase uma hora da manhã Com muito prazer Muita diversão E ficamos por aqui Né Simone É isso aí Um beijão Para todos Valeu galera Valeu pessoal E aquele abraço E até mais Até amanhã Com mais Capcom Cup No Combat Club Isso aí Valeu galera